Vamos resolver agora uma questão de polinômios, ela é da Universidade Estadual do Ceará. Ela diz o seguinte, ao dividirmos o polinômio P de x igual a x menos 3 elevado ao cubo mais x menos 2 elevado ao quadrado por x mais 1 que multiplica x menos 1, então obtemos o resto na forma R de x, representando o resto, uma função ax mais b, que é uma função de primeiro grau. Nessas condições, o valor de a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a quanto? Então perceba que a gente tem que achar o valor do polinômio e depois ainda encontrar o valor de a e b para encontrar o valor que a gente precisa. Primeiramente, vamos abrir os produtos antes de efetuar a divisão. Então, a gente tem aqui x menos 3 elevado ao cubo e mais x menos 2 elevado ao quadrado. O x menos 3 elevado ao cubo, eu posso desmembrar ele em x menos 3 multiplicando ele 3 vezes, que representa o cubo. Abrindo o produto notável, eu vou chegar aqui no cubo igual x ao cubo menos 9x quadrado mais 27x menos 27. E o x menos 2 elevado ao quadrado, eu posso desmembrar aqui x menos 2 que multiplica x menos 2. E eu fazendo a distributiva aqui, abrindo o produto notável, eu vou encontrar um outro polinômio. x ao quadrado, menos 4x, mais 4. Fazendo a distributiva, por exemplo, aqui, x vezes x, x quadrado. x vezes menos 2, menos 2x. Agora faça com o menos 2. Menos 2 vezes x, menos 2x. E menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais, mais 4. Fazendo a soma dos termos semelhantes, encontro esse polinômio. A mesma lógica para cá. Sempre tomando cuidado com o sinal. Agora, como a gente tem uma soma aqui desses dois polinômios, vamos somar esse resultado com esse resultado. Que eu encontro aqui, somando os termos semelhantes, né? x ao cubo eu somo com x ao cubo, x quadrado com x quadrado, e assim sucessivamente. Encontro esse polinômio aqui. Que é o resultado dessa soma. Agora vamos desmembrar esses dois, essa multiplicação aqui. Que vai resultar no polinômio x ao quadrado, menos 1. x vezes x, x quadrado. x vezes menos 1, menos x. 1 vezes x, dá x positivo. E 1 vezes menos 1, dá menos 1. Esse x com esse x simplifica, fica x ao quadrado, menos 1. Agora vamos dividir esse polinômio aqui, por esse polinômio. Com aquela divisão por chaves. Fazendo a divisão, x ao cubo dividido por x ao quadrado, a gente tem x. Manda com o sinal trocado aqui, x vezes x quadrado, menos x ao cubo. Esse aqui com esse aqui simplifica. E o x vezes menos 1, dá menos x. Manda com o sinal trocado, x. O menos 8x quadrado, ele não tem ninguém para fazer a soma com ele. Então ele permanece. 23x mais x, dá 24x. Agora dividindo menos 8x quadrado, por x quadrado, menos, com mais, menos. Menos 8x quadrado, dividido por x quadrado, dá 8. Manda aqui com o sinal trocado, 8 vezes x quadrado, dá 8x quadrado. Menos 8 vezes menos 1, dá 8. Mas com o sinal trocado, fica 8 positivo. Esse com esse simplifica. 24x permanece. Não tem ninguém para fazer a soma com ele. O menos 8 também permanece. E eu trago aqui o 23, negativo. Como eu tenho aqui 24x e o grau desse polinômio é menor do que esse, eu não consigo fazer mais a divisão. Então esse aqui virou o resto. Aqui eu ainda posso somar o 23 com o 8, porque são semelhantes. Resultando aqui em 31 negativo. Então o resto da divisão é 24x menos 31. Que no nosso enunciado, trazendo esse 24x menos 31, deu um resultado com o formato Ax mais B. O A é o 24, que está multiplicando o x. E o B é o menos 31. Agora a gente consegue saber e fazer essa conta aqui. Então o A² fica 24², mais, não, menos, menos, o B menos 31, também ao quadrado. 24² dá 576, menos, o número elevado ao quadrado fica positivo, 31 vezes 31 dá 961. 576 menos 961 é igual a, negativo é maior, menos 385. Que é o nosso alíterá. E a nossa 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 alíterá. Obrigado.